E aí galera, beleza? Hoje eu vou ensinar pra vocês como sair daquele grupo chato do WhatsApp Aquele grupo de família que só diz Bom dia, boa tarde, boa noite Ou então que manda aquela imagem daquele gatinho chato, tá caralho? Que fala Olá crianças! Hoje o dia está lindo! Muito maravilhoso, não sei o que, o sol está brilhante! Hum, que coisa chata do caralho! E daí que se você sair assim, sem mais nem menos Eles vão lá no seu privado e vão te fazer umas perguntas Por que que você saiu? Você não gosta de ninguém, não sei o que, né? E uma maneira fácil, rápida e simples de você sair daquele grupo chato É o seguinte Primeiro, você manda uma mensagem com uma foto de uma mulher pelada Espera duas horas E aquela que se diz sua tia conservadora Que a filha já está quase grávida e só ela que não sabe Vai dizer Ai, que falta de respeito Até os meus filhos são de menores e não sei o que Daí espera uma meia hora, manda um videozinho da Pelada Tona Aquele filme lá da American Pie E deixa eu rolar Em mais ou menos, sei lá, dez minutos Ela vai reivindicar de novo Ah, não sei o que, você continua mandando E se você não mandar, vamos fazer alguma coisa E daí Você coloca lá a sua opinião Manda um texto assim, de mais ou menos umas cinco linhas Dê sua opinião Joga lá A respeito Da imagem, do videozinho E que a filha dela está quase grávida e só ela que não sabe Espera cinco, cinco Sei lá Três Três minutos Três minutos Vai estar lá Você foi removido do grupo Tcharam! Pena que não tem a opção voltar pra agradecer Mas se tivesse, era muito bom Então é isso, pessoal Valeu, até o próximo vídeo Vou ensinar mais pra vocês Tchau, tchau